Fala galera, aqui é o Frogamer, tudo mais de vocês e hoje eu falei que não ia fazer uma série de Animal Crossing Talvez uma série não me decide ainda, bom agora mesmo finalizei um vídeo Daqui a pouco quando eu terminar esse eu edito aquele vídeo, coloco a intro, o vídeo anterior tá galera É, muito obrigado O que a gente sabe, no último vídeo eu falei com um cachorrinho que toca violão E o nome desse jogo é Animal Crossing na Nintendo Aí depois eu escolhi, eu falei com uma cachorrinha chamada Canela Aí ela perguntou qual tipo de acampamento eu queria Ela falou se eu queria um atoral, um fofo, um de esporte Ou um maneiro, ousado, tanto faz Aí eu escolhi o natural que eu achei bem mais legal E no final do vídeo anterior eu tinha completado uma quest e eu também selecionei meu nome que ia ser Frogamer Que é o nome do canal Agora eu comecei a dançar e cantar com meu amiguinho Que é a teoria ou não esse cachorrinho Tá gente E a recompensa Algodão Mais algodão O algodão, tem alguma coisa especial aí O último que eu consegui E baias Que eu não sei o que são São sacos né galera Uma estrelinha Oh, que alegria Live up Sobe ele nível Tá, meu nível de afeto aumentou Eu ganhei uma essência natural Mais baias né E acero Tá Ah, eu também coloquei o joguinho espanhol, tá galera Que eu tenho aula de espanhol Espanhol meio parecido com português E talvez eu consiga traduzir mais coisas Espero que podemos Nos ver outra vez Viajar e fazer amigos É muito divertido Acho que foi isso que ele falou Nos vemos Frogamer A gente não vai se ver Me pergunto Se a minha parcela Que é Cusco que eu olhei Que isso significa acampamento né Está na lista Acho que é isso Tá, Deus Teré Foi bom te conhecer Cara Provavelmente A gente vai se ver de novo Será que ele vai embora Pra sempre né Que ele tá falando Que a gente se vê Tá um pouquinho demorado né Já vai compartilhando o vídeo Dando like E se inscrevendo Tá galera Que isso é muito importante Para o canal Chegou um Alcasão aqui Para o meu acampamento Acho que são as liamas Isso As liamas coloridas Então Posso clicar Para andar Eu também posso desligar O dedo Que ele já segue o dedinho Eu não vou falar com as liamas Porque o jogo Está pedindo para eu falar Com a canela Que é essa cachorrinha Vamos lá de novo Será gamer Olha lá Acho que Valeu a pena Não sei o que ela está falando Ah que Que dado genial As vezes eu falo umas coisas Que eu não sei o que significam Essa cachorrinha fica triste Ela faz uma cara Meio negativa Mas bora ir no Ah que dado genial Ah beleza Ficou feliz Me alegro de que Que você Ficou feliz que você gostou Então eu tenho que falar com Ao e a paca Que se fizer a fusão Fica a opaca Quem é o ao e quem é a opaca A paca Opa Opa Paca é essa rosa Essa ali é uma rosinha Que eu acho que é uma liana E o azul é uau E se uma voz é engraçada Ah vou pegar Camisa Moda Não o jogo está me forçando A fazer isso Tá galera Então esse saquinho aí Que a gente tem É como uma forma De pagamento De dinheiro Tá galera Voltei Só cliquei em Informação Estofar rústico Carregar Eu comprei Estofar rústico Estou com 100 Negocinho aqui Não sei O que ela está falando Que derrústico Que derrústico Foi bom, galerinha, me ligaram Deixa eu clicar aqui Pagar Tá, eu peguei um bilhete pra construir mais rápido Tá bom, gente Aqui a gente tá resolvendo umas coisas aqui Daquele canal que eu tinha falado pra vocês Quarteto Gamer Naquele vídeo eu já vi zoar, pra quem não ouviu, assiste Comenta aí se você acha que eu sou do mal Eu não sou do mal Eu só tô furando uma gravação de um canal Temporalmente Porque eu tô gravando pro meu, eu não sou do mal Comenta aí se você acha que eu sou do mal Eu já expliquei que quando terminar esse vídeo aqui Eu gravo com eles Eu não sou do mal Comenta se eu sou do mal Tá bom, tá bom, tá bom Eu queria que eles soassem menos e deixassem eu jogar mais No jogo, tá, galera Não meus amigos aqui no jogo Decorar Hum, aqui Não quero ir, eu quero aqui Tá, vai aí então Então coloquei aquele sofá lá Vou guardar Ah, agora aqui É aí que eu queria Hum, ficou da horinha Vou colocar mais coisa Travou o jogo? Ah, não trova não Animais Olha, eu posso ligar pra ele Eu posso Eu quero ligar pra ele Eu quero ligar pra ele Não, mas eu acho que ele ganha Tá, agora a gente tá preparando uma trollagem pra uma amiga Beleza, espero que eu não ia receber a mesma mensagem É, o Terê Que da hora Achei que eu nunca mais ia ver o Terê Sabia que eu ia ver o Terê Isso aí só chegou Chegando ele no sofá Deitando na minha cama Bonito, hein, Terê? Obrigado por mandar um convite Para o seu acampamento O Ferguinho Tá bom Acho que o Terê vai embora De novo agora Não é Vou envi-tado Não sei o que é isso Ai, eu compro só pra página do lado É, que da hora Ela tá falando aqui Eu também Não pode ser Não sei o que é isso